Me pediram esterossalpingografia, a avaliação das trompas, mas não pediram espermograma para meu marido. Será que isso está certo? Hoje não podemos fazer um exame sem pensar no outro. Sabemos que 40% das vezes que não conseguimos engravidar talvez seja alguma causa feminina, as trompas ou alguma outra. O outro 40%, quase metade e metade, depende da qualidade do sêmen e o espermograma é o exame que vai nos dizer como que estão essa qualidade, quantidade e capacidade dos espermatozoides de conseguir uma gravidez. Ambos exames sempre deveriam ser solicitados ao mesmo tempo e em conjunto com o casal. A esterossalpingografia, às vezes, é esquecida. Acontece que com ela eu consigo saber como estão as trompas. Mas muitas vezes você é nova e o ginecologista, ele acredita que está tudo bem. Não teve antecedentes, não teve cirurgias, não teve infecções. Deveriam funcionar. Mas será que as trompas estão realmente funcionando? Eu já recebi pacientes com 3 ou 4 anos de tentativas que fui solicitar só depois de vários anos de tentativas e o exame estava totalmente alterado. Existem sim maneiras de recuperar isso. Existem sim maneiras de que você consiga engravidar. Mas a esterossalpingografia não pode ser deixada de lado na avaliação da fertilidade. Alguns antecedentes como infecções pélvicas, DECT, apendicite, endometriose ou cirurgias pélvicas, todas elas podem ser causas de mudanças na anatomia da tua pélvica e alteração das trompas. A esterossalpingografia é o exame que vai me dizer se algumas desses antecedentes realmente afetou ou não. Se você teve algum desses antecedentes, presta muita atenção, porque talvez, tentando engravidar e não consigo, essas sejam as causas dessa nossa dificuldade hoje. Gestação ectópica e esterossalpingografia. A gestação ectópica é a gravidez que ficou nas trompas. Ela cresceu e não conseguimos que ela evolua até o nascimento. E a esterossalpingografia é aquele exame pelo qual eu avalio como as trompas estão. Qual que é a relação que estes exames têm? Em geral, quando acontece uma gestação ectópica, nós sabemos por um acidente. Está grávida, detectou essa gravidez, às vezes está acreditando que está tudo normal e, de repente, começa com dor, começa com uma dor muito intensa, às vezes acompanhando ou não o desangramento, o que até o momento estava tudo dentro de uma gravidez normal. Nesse momento, acontece que uma gravidez que deveria estar crescendo, evoluindo, dentro do útero, está crescendo e normal, mas dentro da trompa. E a trompa é tão pequena, tão fininha e deveria só levar o embrião para dentro do útero que ela não consegue conter a evolução e uma gravidez natural. Dessa maneira, a gente vai ter uma necessidade de ter uma intervenção para evitar que essa trompa rompa com o crescimento da gravidez ou, em caso de que o sangramento tenha acontecido, realmente chegar para inibir esse sangramento e retirar essa trompa e essa gravidez. Infelizmente, essa gravidez não é evolutiva, mas, graças à tecnologia, à modernidade, hoje o acesso à cirurgia rapidamente nos permite a gente que não tenha essa complicação grave e que as mulheres, em geral, não tenham maiores complicações. Mas, como ficam as trompas depois de uma gravidez ectópica? A grande maioria das vezes, se tivemos um sangramento, se a paciente descobriu essa gravidez ectópica por causa desse sangramento e não por um ultrassom de controle natural normal, por exemplo, nós vamos perder essa trompa. E é aí onde a histerosalpingografia, depois de ter resolvido essa dificuldade, depois de ter passado por essa cirurgia, a histerosalpingografia me ajudará a entender se a trompa restante, ou seja, engravidei da direita, passei por cirurgia, retiramos a trompa, a trompa do lado esquerdo, ela pode estar tranquilamente permeável e funcional para que eu consiga uma próxima gravidez de maneira natural. A histerosalpingografia, o exame que coloca um contraste dentro do útero, o útero vai sair pelas trompas, vai me mostrar, depois de uma gestação ectópica, depois de ter retirado uma, que uma das trompas está obstruída por causa da cirurgia, dentro do esperado, e a outra trompa pode estar permeável ou não. Mas, por que aconteceu a gestação ectópica? Em geral, ela acontece porque as trompas, que são permeáveis, permitiram passar o espermatozoide, elas não estão funcionando de maneira perfeita. E quando não funcionam, em vez de deixar o embriãozinho dentro do útero, a trompa não conseguiu e o embriãozinho ficou nela. O que quer dizer isto, doutor? Quer dizer que a trompa que tem uma movimentação, que leva o espermatozoide do óvulo e depois de fertilizado, leva o embrião dentro do útero, não tem uma função perfeita. Ou talvez ela está muito apertadinha por causa de alguma infecção, ou alguma cirurgia, ou alguma outra doença que você teve, como uma infecção, uma DST, ou qualquer tipo de cirurgia, então essa trompa ficou apertadinha e o embrião não conseguiu voltar. Quando temos uma trompa alterada, eu sempre digo, e como a gente dizer, estou resfriando só de uma narina, é muito difícil. Então a doença tubária, aquela pequena alteração, as trompas são tão pequenininhas, estão tão pertinho, de que provavelmente uma alterada, congestação ectópica, boas chances de que a outra, por mais que esteja permeável, possa também ter alguma dificuldade. A esterossalpingografia me dirá, Dr. Júlio, mas está tudo perfeito, vamos tentar de maneira natural. Ótimo, podemos tentar sim, mas sempre prestar muita atenção aos primeiros sinais, fazer um acompanhamento precoce dessa gravidez, e sempre ficar prestando atenção a que qualquer sintoma, precisamos procurar ajuda, e a gente buscar o diagnóstico de uma gravidez que esteja dentro do útero, ou se for, infelizmente, na outra trompa, a gente tomar os cuidados necessários. Música 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 Amém.